Pessoal, o Brasil registrou uma queda de 7% no número de assassinatos no ano de 2021. Isso é uma notícia excelente, é o menor valor de assassinatos da série histórica, ou seja, desde quando começou-se a se medir esse tipo de coisa, é o menor valor. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Atos Henrique e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o número de assassinatos, crimes violentos, latrocínios, homicídios, todos esses crimes violentos, caiu 7% no Brasil em 2021. É o menor da série histórica. É lógico, eu não preciso dizer pra vocês que isso daqui é uma coisa ótima para o governo Bolsonaro, pra todos nós, na verdade, porque ninguém gosta de viver em um lugar violento, então o fato de terem diminuído esses índices é algo ótimo. Então, evidentemente, isso ajuda Bolsonaro, porque isso mostra que a política dele está no caminho certo, e evidentemente isso é uma coisa muito ruim para a mídia de oposição, para o pessoal esquerdista, eles não querem de jeito nenhum acreditar isso a Bolsonaro. Mas, se você olhar aqui exatamente como é que está a série histórica, olha só, se você pegar aqui 2017, 2016, 2017, anos da Dilma, a Dilma até 16, aqui é Temer, Temer, 2017, 2018, repara a queda para Bolsonaro aqui, foi uma queda de 20% no primeiro ano de Bolsonaro, e depois teve um pequeno aumento aqui de 5,7%, mas depois caiu mais 6,9%, 7% aqui em 2021, ou seja, repara a série histórica e como os anos de Bolsonaro estão muito menores no final das contas, ou seja, realmente teve alguma coisa, o cara fez certo, porque é verdade, correlação não implica causalidade, o fato de ter caído o número de mortes nesses anos, não quer dizer necessariamente que foi porque Bolsonaro implementou alguma coisa, ou deixou de implementar alguma coisa. Mas, meu amigo, é uma indicação muito forte que há uma causalidade aqui. Você vê todos os anos de PT com um monte de mortes, um monte de situação aqui de valores altos, sempre subindo, sempre crescendo o número de crimes violentos, e aí chegou Bolsonaro, caiu tudo aqui, caiu bem, né, não caiu pouco não, caiu muito, 20%, é um bocado de coisa, é a maior variação negativa de toda a série histórica, foi em 2019, justamente por quê? Porque naquele ano Bolsonaro implementou um monte de medidas para liberação de armas, é óbvio que é isso, é evidente que é isso, né. Então, de novo, correlação não implica causalidade, mas dá a dica, e nesse caso parece bastante claro, justamente por ter mantido durante o governo Bolsonaro uma diminuição consistente. Se fosse, por exemplo, se tivesse caído no início, mas depois subido, você poderia dizer que, ah não, mas foi o Sérgio Moro, não sei o que lá, né, poderia dizer isso, mas não, não tem, não importa, tanto o governo Bolsonaro com política de armas, com as maiores vendas de armas que já teve na história recente do Brasil, a criminalidade está caindo. Ou seja, isso mostra a tese que Bolsonaro tem, e que eu acredito também, que uma população mais armada é uma população mais segura. Ah, mas tem a situação que o bandido rouba a arma do cidadão de bem e usa para cometer crimes? É, tem essa situação, não estou dizendo que não tenha riscos também. Ah, tem a pessoa que atira sem querer, que escorrega o dedo no gatilho e mata outra pessoa? Tem, tem isso também, é ruim e coisa e tal. Mas no final das contas, o fato do criminoso saber que pode ser que você tenha arma em casa, isso torna a sua segurança maior. Você não precisa nem ter a arma. Se o cara acha que você tem a arma, se o cara sabe que você pode ter a arma, já vai um motivo para dissuadir ele de usar a violência contra você. Você pode ser capaz de revidar a violência dele. Esse é um princípio básico, é por isso que países muito armados tendem a ter menos violência. O Estatuto do Desarmamento já se mostrou a idiotice completa que é, só virou um monte de burocracia que não serve para nada, já está mais do que na hora de acabar isso daí. Mas é lógico, os jornais não podem aceitar esse tipo de coisa. Os jornais não podem de jeito nenhum. Bolsonaro atribui redução de assassinatos à liberação de armas, mas especialistas apontam distorção dos fatos e que mais armas em circulação são um risco à sociedade. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, não parece não, cara. Se olhando os números aqui, esses especialistas vão ter um problema. A gente sabe que é por isso, mas é lógico, a esquerda não pode dar o braço a torcer. Os jornalistas, não, tem que tirar a arma, não pode, como assim? E aí, aí o Globo, essa parte é muito engraçada. O Globo resolveu explicar, então, afinal, já que não é a arma, ok, não é a arma, o que é então? Explica aí, senhor Globo, explica aí o que é esse especialista que caiu a violência na sociedade. Agora, eu vou ver as explicações do Globo. Olha só, eu vou tentar rir o mínimo possível, olha só. Profissionalização do mercado de drogas. É que o pessoal profissionalizou, é isso, tirou a carteira, todo mundo, está todo mundo profissionalizado agora. Profissionalizaram o mercado de drogas. Eu fiquei nem sabendo disso, cara, olha só que coisa, profissionalizaram o mercado de drogas brasileiro. Olha, e a primeira explicação dele, a primeira explicação, qual que é a evidência que eles trazem disso? Porra nenhuma, né, porque continua o mesmo mercado. Aqui no Rio, continuam as facção, aí, Comando Vermelho, PCC, a porra toda. Aqui não tem PCC, aqui tem outras, ADA, Terceiro Comando, não sei o que lá. De onde é que... aí em São Paulo mudou alguma coisa? Profissionalizaram alguma coisa em São Paulo agora? Agora os traficantes andam com um crachazinho, é isso? Maior controle e influência do governo sobre o criminoso. Aí o que eles estão dizendo aqui é que não, porque o governo estudou como a maior parte das lideranças está em presídios e coisa e tal, e agora o governo aprendeu como lidar com essa gente, e aí agora eles estão eficientes em garantir esse troço. Que história é essa, meu amigo? Se você tira o chefe da facção, você causa mais violência. Você não causa menos violência, porque, lógico, no momento que você tira o chefe da facção do ar, o que vai acontecer é que o resto da galera vai brigar entre si pra assumir a liderança, o que acontece em toda organização desse tipo. É outra coisa que não tem lógica. Como que influência e controle, o que mudou no final das contas do governo ter mais influência? Ah, os chefões estavam na cadeia. Os chefões já estão na cadeia, os chefões do tráfico já estão na cadeia desde os anos 2000. Isso já é uma coisa mais velha do mundo, esse troço. Como que agora fez diferença isso? Apaziguamento de conflitos entre facções. Ah, teve uma guerra em 2016, 2017. Não, não foi a Dilma que causou isso. Foi a guerra dos traficantes que causou muitas mortes naquela época. E, de fato, houve mesmo uma guerra lá. Mas isso não explica por que o número caiu, mesmo em relação à época que não houve guerra. Aqui atrás não tinha guerra também. E caiu os números mesmo em relação a esse período que não tem a guerra. Mesmo que você diga que aqui em 2016, 2017 teve guerra, talvez tenha tido guerra justamente porque não tinha arma na mão da população civil. Já pararam pra pensar nisso? Pois é. Redução do número... Caralho, olha aqui que nego tá apelando pra justificar isso. Redução do número de jovens na população. Então, como tem menos jovens, as pessoas têm menos armas e brigam menos... Cara, não entendi, cara. Que lógica é essa? De onde é que o cara atirou que a redução de jovens vai acabar com crimes violentos e não sei o que lá? É sabido que a maior parte da violência letal atinge em jovens do sexo masculino e coisa e tal. Mas isso daí é uma reação posterior. Você tá pegando um número posterior pra justificar o anterior. Não tem lógica nenhuma isso. Não tem sentido nenhum esse tipo de coisa. Se ele sabe que teve menos jovens nas facções lá do Comando Vermelho, que eu saiba, não teve diminuição, não. Os traficantes aqui no Rio continuam tão grandes e tão fortes quanto estavam antes. No final das contas, o fato de na sociedade diminuir o número de jovens não quer dizer absolutamente nada. Criação do SUSP. Mudanças de novas regras. Aprovou, depois de transmitar o Sistema Único de Segurança Pública, responsável por não sei o que lá, por integrar as instituições de segurança pública. Olha só, isso é uma coisa que pode ter ajudado em algumas coisas, sim. porque você passou a ter comunicação entre as diversas polícias e coisa e tal. Mas vamos combinar, né? Esse tipo de coisa não faz uma diferença tão grande assim no final das contas pra reduzir a informação. Aí o pessoal tá falando aqui, aí vem, não, que tá vendo? Não é a arma que melhorou? Não? Foi isso daí? Coisa e tal? Foi essas medidas? Olha só, a maior que eles colocaram... A maior que eles colocaram, profissionalização do mercado de drogas brasileiras. Esse pessoal tá desesperado. E não estou desesperado, ele tem que estar mesmo. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu com toda a narrativa deles de que a arma é ruim? Cadeu por terra aqui, olha só. Olha os números. Olha o que tá acontecendo, como tá melhorando. Então, no final das contas, isso daqui, lógico, eles vão ter que atribuir outra coisa, vão ter que rebolar pra achar alguma coisa. Mas isso daqui é altamente positivo pra quem gosta de armas e pro Bolsonaro também, porque aumenta a chance dele de reeleger. Ele tem um ponto que ele provou ser verdadeiro. Ah, a Globo vai inventar outra história? É lógico que vai inventar outra história. Vai criar um monte de narrativa aí. Vai caçar algum indicador ruim nessa história toda? Ah, não, mas o número de latrocílios cometidos com um ladrão pulando numa perna só aumentou. Vão caçar algum ítem, algum indicador que piorou nessa história toda? Pra tentar criticar Bolsonaro, vocês podem ter certeza disso. Mas no final das contas, a verdade se impõe. Arma torna a população mais segura. Mesmo que não tornasse, não interessa. É direito das pessoas terem armas. O governo não tem o direito de te impedir de se defender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.